E aí galera, beleza? Dragou aqui na área, desta vez vamos jogar com ele, o carinha que já tá platina 4, velho. Eu tô parecendo um mendigo aqui perto dele. Se apresenta aí, seu puto. E aí, molequeada, beleza? É o Ace aqui, caralho. Pro mais íntimos do mar, meu nick era a Leona, pra quem me conhece. Eita porra, essa Leona já me xingou pra caralho no jogo. Eu já te xinguei mesmo, viado. Tá cansado de morrer pra você no PVP, mó hackezão, mano. Bora, vamo conversar aqui, vamo jogando e a gente vamo conversando. Deixa eu botar pra conversar, cadê o nick daqui? Aqui, aqui. Bora, vamo jogar uma partida randu aqui. Galera, eu sou ainda level 24. Hum, que nível bom. E eu tenho que pegar level 30 pra começar a jogar ranqueada pra pegar classificação, pegar Heller. Então eu sou um bronzezinho safado. Aí, eu tô chamando aqui o Ace pra jogar comigo agora pra ver se eu aprendo mais coisas. Ele disse que eu tava no ban ali, ele disse no meu vídeo anterior. Não, esse é muito noob. Não, esse é noob mesmo, mano. Fica fazendo item de AD Carry pra tank, mano. Toma vergonha, rapaz. Mas aí que tá, pô. Eu me dei bem com ele, porque eu vejo um jeito de upar rápido, tá ligado, com ele. Aham. Naquela parte lá. Tipo, tá? Como eu vi que o cara é lerdão, é uma porra de Mordecais. Não, ele vai deixar muito mínimo pra mim, então vou aproveitar. Fora que o dano em área tava legal. Tipo, naquela parte que tem uma parte que eu pulei em cima do Kimber. Aham, eu vi. E o dano chega com o meu solto depois que eu misturou com a Riven lá. Não, aquela... O life dele foi um mel. A mulher dragona lá, a mulher dragoa, né? A mulher dragoa. A mulher dragoa é muita pelona, cara. Se ela grudar no cara, dificilmente o cara sai vivo, velho. E o cara comprando os itens certos pra dar lentidão, tá ligado? Aham. A bota evoluída com aquela... Qual é o nome daquela que é a vermelhinha? É. Pedra vermelha, pronto. Pra vermelha. Que dá lentidão quando tu vai dando dano. No caso ali, como a gente tava passeando já, o time já tava bom, narlando lá. Aí tava só passeando. E foi uma loucura aquele começo, porque um cara inventou, Deixar de ser top. Nisso eu falei, sou top, vira outra coisa. Ele não queira de todo jeito. Feito um all-line. É, trollou, trollou. Trollou. O Kindred se futeu sozinho na selva, pra matar o primeiro monge aí que quase morreu. E ficou sozinha, porra, coitada da ADC. Vocês viram lá, vocês viram lá. Foi uma verdadeira comédia, tá ligado? Eu pensei que ia dar uma bosta, ia dar um encanto de novo. É, mas... No final você conseguiu carregar, né? Vamos lá, vamos lá. Ainda bem, né? Ainda bem que a gente... E eu levei KS pra caralho, velho. Ah, velho. Filho da... Tá ligado que você vai cair com platina aqui, né? Eu tô ligado, por mais que é bom que a surra é boa. Ah, o filho da puta recusou, tá vendo? Recusou dois. Ficou dois. Não chegou, né? O KF tá AFK aqui. Quando ele tiver aqui respondido pra mim, aí ele se joga junto aqui. Beleza. Ei, que dia vai entrar esse updete que as ranqueadas vão poder jogar em team? Rapaz, vai entrar muita coisa, velho. Parece que a Season agora é a Season dos AD Carry, né? A Season dos Atirador. Vamos ver se eu consigo pegar jungle. Top. Pegou. Pegou? Peguei. Pegou? Tem um cara que pediu jungle aqui, porra. Vai trollar, vai trollar. Olha lá. Deu install lock no Jax. É... Eu vou... Eu vou de Gangplank, velho. Tô treinando com ele. Bicho é muito apelado, puta que pariu. Sim, sim. Tava treinando com ele aqui. Ele era mais forte antes, velho. Nerfaram ele, tá? Eu vou ter que desport, velho. Bahia, velho. Falei mesmo. Porra, sacanagem, bicho. Pronto, vamos ver. Eu só dou ok no final, tá ligado? Que eu traumatizei com esses caras, velho. Os caras vêm fazer umas trollagens aí. Aham. Pronto, só falta tu escolher, né? Tá tudo legal aí. O cara vai de... De Zed, no mid. E o bicho... Pegou o trashão. Peguei, peguei, peguei. Então, bora lá. Caralho, velho. Eu tava anteontem. Fui começar a jogar com esse Gangplank. Agora que ele saiu na semana de free, né? Eu queria comprar ele, porque... Ele é sempre banido. Eu não. Essa porra é sempre banida. Eu não vou comprar essa porra, não. Como tava free, eu vou testar. Menino. É uma máquina de matar, pô. E agora que ele foi nefado, porque o... O negociar não dá mais a mana de volta, tá ligado? Mas mesmo assim... É muita beleza, velho. Caralho. Você tem controle de mana com ele, você ganha lane muito fácil, velho. Meu Deus do céu. Esses barris, puta que pariu. Dá pra fazer uma apelação tão triste. Só quero ver você jogando com ele. Ah, eu sou mais ou menos. E minhas unas estão totalmente zerradas. As unas aqui. Dá nada não. É porque, infelizmente, eu jogo muito pouco. Eu tenho muito pouco tempo de jogo. Quando eu chego em casa pra jogar, é complicado. Minhas batalhas demoram muito. Mas eu até comprei cash pra facilitar a minha vida. Pra eu poder upar mais rápido. Porque senão eu não ia acompanhar um nível. Você comprou o... O bônusinho lá, né? Eu comprei o bônus em vitória, já que eu jogo muito pouco. Aí pelo menos eu não perco, tá ligado? Ah, vale mais a pena comprar o bônus em vitória. É, porque eu jogo no máximo o quê? Três vezes por dia, tá ligado? Ah, também só entra esse horário assim. Seis e meia, sete horas, por aí. Eu tava jogando de madrugada antes, tá ligado? Mas... Não rola, né, velho? É, é horrível. No meu caso, hoje, tá ligado? Como eu trabalho, aí amanhã eu nem vou jogar o dia todo. Ficar sem jogar o dia todo. Aí de noite eu volto pra ver o jogo. Mas eu queria investir pesado. Eu queria criar um, né? Todo um esquema pra chamar o pessoal pra jogar mesmo, tá ligado? Ah, então, só chamar, velho. Vamo, vamo. É porque, olha... É aquele negócio, né? LoL tá precisando de player, mas não quer player toxic. Aqueles players de FPS que ficam um xingando o outro, tá ligado? É, isso aí... Porque isso atrapalha o andamento da partida aqui. Eu não vou mentir. Eu xingo pra caralho, mas eu só xingo que se o cara fizer... Muita merda, tipo... Eu também. Da parte lá, se lembra quando eu falei... Jogador fominha. Pera aí, velho. O cara... Eu fui terminar. Eu vou ajudar o cara pra terminar o frag. Pra dar vontade a gente. O cara saiu com um de life, pô. Um de life, pô. É tenso. O cara não morreu porque... Teve uma mão divina salvando ele ali, pô. O Modern Kizer é filho da puta. Eu? Ser o hit do Q dele lá, cê viu, né? Aí falou, filho da puta, é faminha. Vietari, se não fosse eu, ele tava fudido. Que ele papou pra caralho. Eu dei cada frag pra caralho pra ele lá. Eu achei que ele tava uma máquina de matar. Ele pegava em cima de qualquer um, life... Descia. Agora, a Riven é foda mesmo. Eu não queria... A Riven eu tava pensando em investir em Riven mesmo, porque... Ela é um bom boneco que você aprende a jogar também, velho. Quando eu vejo a Riven, eu lembro só de Final Fantasy, tá ligado? Aquela espada grandona assim, viu? Caralho! Final Fantasy e por aí. Ela é um bom boneco que você aprende a jogar. É. Fiora, quer dizer... Fiona. Fiona. Shrek. É Shrek agora, né? Eu gosto de dragões, aí eu lembro de Shrek, tá ligado? Aham. Porque Dragoa vem de lá, tá ligado? O pessoal não sabe, mas a primeira Dragoa mais conhecida da Dragoa é a de lá, tá ligado? Tirou do Shrek, né? É... Mas... Mas não, não. Todo mundo sabe da conversa porque eu botei um chat chamado Dragoa, tá ligado? Porque... Quando eu tava jogando Mars, aí nisso, né? Na época... Aham. Eu... Nubinho, né? Botei um macho lá e botei dragão, tá ligado? Porque sempre foi dragão em jogos de FPS. Aham. Aí eu... Caralho, que porra é essa? Que essa nega fininha, pequenininha, escapando inteiro e esses caras... Parece um barril andando e levando tiro. Caralho, velho. Tem alguma coisa errada aí. Procura o pessoal aí. Ai, de que feito? Oxi, eu daí assim... Não, vou fazer mulher. Menino que eu não fiz mulher. Vi que era outra vida. Aí eu, né? Vi, porra, dragão... Vou botar mulher chamada dragão e vou dizer que é mulher feia, porra. Então vamos botar Dragoa. Aí pegou, tá ligado? Ai, velho. Vou botar a mulher que chama dragão. Mulher feia. Mulher feia, mulher feia. Ô, mulher feia! Aí meu nome tá ligado, o pessoal até bota agora Lagoa, Lagoa também. Lagoa? Tem o meu fãzinho, meu fãzinho espanholito, que é Pragoa agora. Pragoa. Nossa, velho. Ele tá lá. Ele tá lá. Ele não pode me ver no Face, que ele manda foto, manda vídeo. E ele tá jogando bem. Tá te dando. Tá te dando. Tá querendo me dar. Tá querendo me dar. Certeza. Ele tá bem. Ele tá ganhando lá uns campeonatos, parece que tá jogando. Tá querendo. Não tá ganhando os torneios, não. E como é que tá a situação do ZMR? Velho, o ZMR, a situação sempre foi decadente, né? Porque os GMs, eles simplesmente, eles criam... Boa lá. Vamos conversar de jogar, conversar de jogar. Aham. Os GMs, eles criam simplesmente... Uma situação que não dá pra aguentar, né? Porque... Caralho. Tá dando loucura aqui. Ah, tá. Pera aí. Xiii. Eu vou... Deixa eu pensar logo. Diz aí uma coisa boa pra eu começar logo de cara aqui. Vai de você, velho. Eu sempre... Quando eu jogo de GP, o que raramente acontece, eu começo de... Lâmina de Dora. Lâmina de Dora. É, Dora. E uma poção. E uma poção. Mas é uma boa também pra você ter bastante mana e poção, você começar de frasco, cristalino, duas poções de vida e uma de mana. Exato. E é o ar de sempre. Não, mas eu vou arriscar. Porque as minhas Jonas, elas estão bem atentando mesmo, tá ligado? Aham. Caralho. Tá dando uma loucura aqui no meu mouse, velho. Eu não consigo clicar direito, não. Se você... Se você pôr o... Um acerto de fomeu, você vê o que que ela te dá. Ah... Um pouco de vida, dano adicional e tal. Segundos para liberação das tropas. Pera aí, rapidinho. Eu vou ter que finalizar a gravação rapidinho pra ajeitar uma coisinha. Ah... Beleza. Pera aí, caralho. Tá gravando com o que, velho? Eu tava gravando nossa introdução aqui com o Camtasia. Pronto, aí agora a gravação nossa tá sendo pegada agora pela minha placa de vídeo. Que eu, no caso, eu tenho uma placa da AMD, aí é uma placa de... É um programa diferente. Enquanto a Nvidia usa o Shadow Player, o da AMD usa o Game Evolved. Aham. Pronto, ó lá. Que, no caso, essa porcaria, ele não tem modo tela de janela. Nossa, velho, quase me ferrei aqui agora. Que foi? Tu foi todo... Os caras foram invadir aqui, velho. Todo mundo? Foi o time todo dos caras aqui. Caralho, velho. Tu quer dizer que o top tá... É, tava aqui embaixo, né? Tava aí. Então quer dizer o que a gente tá fazendo? Ó, tenta sempre formar com o Q, tá? Ah, é? Por quê? É pra dar... Serpentina de prata. Ah, é? Você vai ganhar uma ponhadinha extra. Ah, é? Aí, quando você tiver 500, você pode evoluir... Ah, é, velho. Me lembrei. Bem lembrado. Ih, caralho. Ela tem que ir em segundo lugar. Que, pô, merda. Ah, velho, eu sou muito ruim. Que, pô, fogo ou aço. Não importa também. Masa, cá! Inimigo foi. Ha, 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 ha! Pegou! Ah, vacilão. Vem. Dá invadir pra você ver, trouxa. Eita porra, né? Eu nem vendo a batalha aí. Vai. Passa. Merda! Invade a minha jungle pra você ver Merda velho, eu tô muito ruim Misericórdia Eu vou ter que treinar Tu morreu pra torre, porra Não, eu não, porra, eu tô de suporte, caralho Ah, foi a Kalixta aqui Ah, quem é tu? Tô de Thresh, porra Nossa senhora, eu sou muito ruim De fato Agora esse cara, ele tá piando que eu Assim, não vale a pena você perder um minion pra dar o last hit com o Q não, tá? Last hit no caso é o último ataque Assim, se o seu Q tiver no tempo de recarga Você pode dar um ataque básico lá, dar lá uma facada no minion Exatamente, viu? Se preocupe não, eu tô fazendo isso Pois é Nossa, meu caralho Eu não tô acostumado, tá ligado? Tô tentando me acostumar Sai de boca Começa sempre assim Porra Vai, Kalixta O inimigo foi eliminado Merda Misericórdia, eu sou muito ruim Double kill Ai, velho, que fácil, mano Uma morte lentária A recompensa deles É, ô, Drago Acho que você vai ser carregado Eu já tô sendo carregado aí Que eu não matei o meu ainda Ai, mata Amei, derrei Ih, rapaz, corre Eu já tô sendo carregado aí Vou pegar de volta Tentaram me matar aqui, mas se fuderam Vem, 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 tem um cara que tá com pouco life aqui O jungle, tá ligado? Ele tá vacilando pela lã dele aí Eu acho que ele vai pelo... Pra o azul Qualquer coisa, se alguém quiser Ah, mas tu não é jungle não, né? Não, não, eu tô muito forte, velho Ah, é verdade Fica aí embaixo do mapa Se tivesse na jungle, esse daqui não tava sofrendo Muita abusadinha Fica aí, Otário, que eu volto já Hummm Levou de gulmo no infinito O que que tu acha? Hummm, é uma boa Eu vou comprar esse aqui agora não Deixa eu juntar mais um pouquinho Porque... Assim, é... É sempre bom você comprar poção também, tá? Certeza Mas eu não comprei porque o cara tava batendo a meia torre Fiquei com medo Mas eu só vou dar uma liberada aqui Pra eu ir É, é uma boa também você usar os barril, tá? Porque os barril eles dão tanto em área Aí tipo, se você... Você bota o barril Você bota o barril e atira com Q no barril Aí vai papar... E não gacha mana, né? E não gacha mana, né? O barril? Não Gacha bem pouquinho Ó, meu Deus Salva o meu dia Você não tem Olha, se tiver pro cular, faz vídeo Minha ult já tá boa Peguei 6 Traição arde Enfurecido Uma ferida Double kill Agora você vem Queria evadir? Parazen Uma garganta cortada Não sente dor Pô, ainda bem que o meu ADC eu sabia jogar, velho Esse teu ADC, ele é aquele lá, velho Dá pra ver, não? Rapaz, eu tava com um negócio aberto aqui Acho que ele é ouro, alguma coisa assim Nunca confia num rato de sentina Ui, 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 ui Toma lixo Da puta Tá pensando que aqui é cabaré Era pra você ter Você ter atirado dele, carai Aí você ia pegar a kill Eu bati não dele não, foi verdade Não, não bateu dele não Se você tivesse dado um hitzinho dele, você tinha pegado a kill Eu tava tentando dar o hit dele, mas Ah, vou aproveitar a evalancidade Ah, vou aproveitar a evalancidade Compre uma espada BF É, isso aí Eu falo BF, porque antes não era a espada BF Tô ligado E o bom do GP é que ele tem life Misericórdia Isso é muita apelação, pô É, velho Ele é imortal, pô Se eu tiver a humana certinho aqui Isso eu tenho que toda vez lembrar de comprar a humana Na hora que tiver no late game Misericórdia Ó, o esquema é você pôr um barril no mato Aí tipo, descarga então Acho que você já sabe disso, né Você coloca um barril no mato e joga outro em cima do cara É, aí o cara fugir, o cara se foda Porque o cara pensa que só tem um barril Pois é Aí tipo, você joga outro em cima do cara e já atira Tem até um timo aqui agora, velho É, meu time todo aqui embaixo Eu não desci ainda, eu ia filmar Mas qualquer coisa, eu sou o cavaleiro Não tem problema não, vai farmando aí É porque realmente eu sou muito Ó, o cara pingou que tá indo aí em cima Quem? O caçadinho Ó, tá indo por trás Se tiver ult, ult o lugar aí já Aí ó, o cara foi Não tem não, não tem não, pô Tava faltando pouquinho pra ela carregar Eu achei pra farmar melhor aqui, tá ligado? Ó, isso daí ó Esse seu W Nossa, velho Os caras vão levar nossa terra Sacanagem Sua torre foi destruída Eu vou voltar às águas de Sentina Nossa, velho Tem um timo aqui ainda Tá, continuando Essa laranjinha que você comeu aí Que ela regenera a sua vida, tá? Mas tipo, vamos supor que você esteja Esteja espumado É, você pode comer ela pra Pra tirar o controle de grupo de você Ah é, é verdade Me lembro que ela tira Ela é muito apelona Além do like, ela vai ter os efeitos negativos Pois é É uma boa pra você Muito foda Pronto, relaxa que eu vou tentar lembrar sempre Pô, tipo, eu vou ter que aparecer aqui, né, véi? Ó, é, ó, é, ó, é Tá aqui, tá aqui o cabinho aqui Se alguém quiser me ajudar Boa, 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 vem Ó, o cara tá na base ainda Ó, o Alan Calma aí Não, é o Kassadin Ah, tá Eu renasci do sal Não, não, não Não sei vinha não, véi Merda Merda Fugiu, filho da puta Olha o rage Olha o rage, véi Tá rage, pô Caralho Caralho Ai, mata Vamos pegar esse time Ó, o cara tá aqui, véi O bicho é muito folgado, véi Ó, ó, o Uta É, quer ver Vamos tentar pegar o time aqui Você tem um Não dá, não dá Tentei matar o Garen, pô Matei o Garen com a Uta Tentei matar ele, pô Fui mal Vou deixar Vou tentar guardar a próxima vez Que tá fora Meu Deus Era, devia ter lutado nessa porra, né, véi Caralho Vou guardar, vou guardar Vou usar mais Uta, 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 Q Não tenho Eu não tô falando pra tu, porra Caralho Caralho, véi Tomara que tenha um kill, caralho Nunca tem um, tá incrível, né Calma, calma, calma Tenha fé, tenha fé Eu juro com você que eu vou guardar agora Eu tenho que ficar de olho aqui que tem um jungle aqui, querendo me fuder, véi É, pai Lecinha é tenso É, o Lecinha pula no cara, é misericórdia Nem o GP consegue também salvar Ainda bem que eu tô devastador quando eu vejo Ah, o negócio é sempre você manter a lane guardada, tá ligado Ele não vai fazer muita coisa se tiver o Ard aí Exatamente, só que eu tenho que comprar pedra da visão porque eu só tenho um só Nossa, eu preciso fazer pedra da visão Ó, 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 me ajuda aqui, ele tá vindo aqui, ó Ah, é, é o Garen no caso É o Garen, pô, ele tá precisando morrer Porque o cara tá aqui embaixo Ele tá precisando morrer Não queria fazer gracinha Nossa, só o Ard que eu botei, véi Ah, esses cocôzinhos do time é muito chato, cara É, pô, eu comprei o time um dia desse aí, tá ligado? Só sabia como é que ele era A misericórdia Pronto, já tô com um Já tô, já tô Já tô pra outro Qualquer coisa mesmo Por acaso eu pareço um homem paciente Eu tenho que investir no life também Ah, não vale a pena É bom você tentar em fechar o Gume E a... E a força da trindade Pra acertar o nada Tá difícil Guarda o ult, véi Guarda o ult Tô guardando, ó lá Pode ultar, pode ultar aqui onde eu tô Peraí, peraí O cara, ele me atacou bem na hora, pô De boa Matamos já Ele me atacou bem na hora aqui, filho da pô Ah, porque você pegando assistência, você garante a vantagem Nunca consegui um rapido Exato Era muito melhor, mas infelizmente Porque não deu mesmo pra eu virar Pode matar Ah, de boa Quanta Serpentina de Prato você tem? Cento e nove Ah, de boa Como é que você deu? Ah, tem um número aí, ó Você coloca e aparece Serpentes de Prato Tá em cima da onde aparecem as atividades Pocadíssimo Os caras sempre voltam pra clicar na lanterna, véi Ah, aí o time tá cagando, né? Parando pra fazer buff, sacanagem Um aliado foi eliminado Vou aproveitar, eu tive que lutar em cima dele pra ele sair da porra da torre pra não matar Pra não Vou fazer a gume, terminar a gume Esta espada machuca bastante Vou pegar uma bota Vou pegar um life Tem uma bota aí que é boa pra você fazer Deixa eu ver o nome dela aqui Lucidez É essa mesmo Tem a ult ainda? Essa também Não Fui pra ele gastar pro cara sair de baixo da minha torre Quando tinha muito bicho agulando Aí eu tive que gastar O mar não tem memória Um inimigo foi eliminado Mas a lista, pelo amor de Deus Um aliado foi eliminado Cuidado com suas costas Eita porra, saca a lixa aí, tá? Tá feliz não, velho Oxe, ela me ultou agora Caralô Ela não tá feliz, véi Olha Todo mundo paga Mais pra demorar Uma morte violenta será a recompensa deles Olha Tá precisando de ajuda, né? O cara aqui Puta que pariu, velho Filho da puta O cara é bem A vingança será sangrana O inimigo foi eliminado Estou isolado pelo suporte, parça Aí, rapaz Filho da puta Mas o ruim do GP é isso, tá ligado? Aham Ele tem uma certa deficiência, tá ligado? Pra pegar, tá ligado? O cara na carreira Ele não pega, velho O negócio dele é você ficar pokeando Você ficar lá atrás, lá Jogando esses barril demente dele Exato Se tiver a ult, a conta eu tá inestop, tá? Se não, você vai tomar um dive agora Esse caçadinho, esse caçadinho, esse jacks, não tão fazendo nada, velho Vou dar um rolei aí pra gente tentar te ajudar Não deixa o ele sem escapar, não, velho Mata, mata Boa Eu deixei pro caçadinho, tá ligado? Esse caçadinho é forte demais, se ele tiver aqui, ele vai carregar a gente muito fácil Eu deixei pro caçadinho, tá? Pra não papar Ele ficou olhando pra minha cara, parece que tava esperando o papar Nossa Agora eu tenho que botar uma aqui Uma triga que eu gosto De ficar aqui agora, porque aqui é mais protegido, o cara não tem que me pegar de segurança Que serpente de prata você tem? 119 119 Tem que aprender a farmar com isso daí, hein, dragô É, tá horrível É, tá, é Tem silenci aqui de novo Eu tô... Tô com o ult, viu? Beleza Um aliado foi eliminado Ih, rapaz, o cara foi pego O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Palavras não significam nada A carne carrega a pena Ah, ele tá focando, eu vou aliviar, velho Eu desci aí, eu desci aí Não, eu não preciso descer não, porra, é só tu ultar Tu ult e já era Não, mas ult aí, ó Cadê, cadê, cadê? Não vale a pena não, porque ele se catar com o life shape É, era pra cara... Ela foi pega ali, então nem tinha o que fazer Ah, uma boa se levar essa torre aí agora, hein Exato, vou levar agora Vai dar um goldzinho maneiro Um suportzinho aqui, porque eu tô precisando Eu tô tentando matar o aranguejo Tá tomando o gibri Meu Deus do céu, é muito pouco dano que eu tenho, tá ligado? Eu tô... Eu teria que investir numa coisa muito forte É... Força da Trindade, o nome do item que você tem que fazer É... Ó, os caras tão subindo aí Uma garganta cortada não sente dor Eu vou... Eu vou teleportar, aproveitar Eu vou teleportar, aproveitar Eu vou teleportar, porque eu não vou chegar a tempo, não Aí, doido, doido, doido pra não pegar Ah, eu fudei, otário Olhou o mate errado Olhou o mate errado Pronto, fiz uma botinha Eu vou terminar uma... Puta aqui no mid que você vai pegar várias assistências, cara Olha, já tô vendo, já tô vendo aqui Chegando aqui Pode juntar agora Volta a sardinha, meu amigo Nossa senhora Ah, o cara tá de brincadeira, véi É, Drago, acho que a gente vai perder esse jogo, hein, véi Nosso time tá muito fraco Nossa senhora Não vai dar não O Jax vai segurar aí não, bora Segura, sai daí, porra Nossa senhora Não vai dar pra gente ganhar, cara Hoje o suporte eu não consigo fazer nada, véi O suporte só faz as plays, só Tem que ser carregado Caralho O cara fugiu com o duplete aí Olha assim, como sempre Triple kill Olha o seu top lá Olha aí 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 O Jax O Jax em vez de descer pra fazer o dragão, tá subindo, véi O Jax 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 Bota, bota um ar dentro do que o teleporte tá aqui. Não, o teleporte não é errado, cara. Ai, ai, ai. Vou deixar em chamas tudo o que não puder. O nosso não é por aqui. Bola. É, vamo tentar, galera. Vamo lá, vamo tentar. Vamo tentar, velho. Vamo tentar. Quem fala, mestre, também não sou o profissional que tem, mas... Ó lá, ó lá, ó lá. Adiante que ela tá batendo. A nossa Kalisha tá mais forte, velho, só que... Tá um dano da porra a nossa Kalisha, velho. É, ela tá mais forte, só que o Jack... Ela só não tá entendendo ela. Tomei. Vai, protege ela, velho. Só a gelada. Vai, 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 vai. Tá com pouco life, filhos das putas. Vamo deixar embora, é. Os caras soarem, tô falando, velho. Como é que a gente vai ganhar assim, carai? Nossa. Os caras tudo sem vida, velho. Ó lá, vamo matar ainda, ó. Ó o que eu tô te falando. Não tô entendendo. A outra Kalisha ali deu um flash sinistro. Cadê? Deixa eu ver seus itens. Ah, tá de boa, vai. Continua. Eu tô de boa, pô. Calma, tô ajeitando. É porque realmente eu tava tentando só... Eu tava tentando farmar usando o negociar, tá ligado? Aí eu tava errando pra caralho. E como ele tem menos dano, aí incomplica. Bota aqui no mid, senão eles vão levar o... Tô indo, tô indo, tô indo. Já vai eliminar o inibidor. Eles vão levar. É isso aí, foca essa daqui. Porra! Porra! Deu... Caralho! Ficou muito ruim, velho. Seu inibidor foi decidido. O cara do nosso tipo não sabe, sei lá, o que fazer, tá ligado? Ser tanque, não é tanque, não é de verdade. Não, pô, tá ligado? Porque, rapaz, os caras do tipo tão muito perdidos, velho. Esses barril do GP eu tenho que aprender a usar, velho. Tá foda. Eu tô fazendo tudo, tá ligado? Tô segurando a Kalista. Tô tentando manter o time longe de vocês, mas... O Jax não tá fazendo nada. O Jax, ele tá meio... muito lucky da Kalista. É, ele tá sucio, velho. O cara tá muito... Ele tá level 11 ainda, porra. Ele tá 3 níveis atrás dos caras aí, porra. Não sei como é que ele conseguiu ficar tão baixinho assim. Ele tá matando nada. Ele tá com o Lessin, pô. O Lessin tava pegando ele na jungle, atrapalhando ele. Aí ele não conseguiu falar... Ah, não conseguiu fazer nada. Só pode, só pode. Eu tenho que botar os barril e tem que quebrar na mão, tá ligado? Porque eu negociar... É, tem um esquema. Os caras quebram. Tem um esquema. Tem um esquema que dá um lugar da porra, mas o problema é esse, tá ligado? A gente tá no mid, por exemplo. Você bota um barril aqui atrás, espera ele chegar naquele um negocinho só. Aí você bota outra. É. E dá um negociar no barril de trás, acabou. Tô ligado. Exatamente. Só que tem que ser rápido, velho. Tem que ter dedo, senão... Olha, os caras tão querem arruxar pra aqui, velho. Vai dar em merda. Ah, os caras tão tudo... Ah, já vem? Já, tem que deixar a Kalista ficar forte. Ah, fica aí na porra da... Clica aí, clica aí. Clica naquilo ali. Não, deixa, deixa. Já fui. O HP manda à toa, velho. É, caralho. Precisava dar. Ó, tá vendo? Toma cuidado aí. Ó. Tinha um desgramado, viu? Eita. Não! Não ia ficar soltado, não. Tava aqui atrás aí. Tinha um desgramado, viu? É. Pega esse cara! Abra pra garrafa. Boa! Deixa eu fugir, deixa eu fugir. Ah, velho! Eles se esforçaram. Nossa! O Jax não consegue fazer nada velho, ele não fez nada... Morri, morri, morri... O Jax não fez nada o jogo todo cara! Eu caí na porcaria da porra da armadilha do time! Esse troço é muito chato velho! O Jax... Mano eu to abismado com esse Jax, o cara não fez nada o jogo inteiro velho! Ele até... Ele matou o Tango 4! Morreu o século! Ele epidou! Ele epidou! O KS velho! O cara, vou Jango! Quero nem saber! Pega a Jango pra fazer isso daí velho! Ele epidou, certeza! É impossível, os caras tão... Ele não aguenta Kalista velho! Agora eu deveria ter pego um chá mais... Batedor, tá ligado? Assim, um Darius... Eu acho que você pode ter pego um GML! Tô ativando ali! Mas... Que o GP infelizmente... Ele não é tanque! Eu não tô conseguindo chegar no dano não! Porque o pessoal já tá sabendo já! Que não pode chegar perto do barril! Que se eles batem também o barril já era velho! É... 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 Quando você... É... Você sabe que quando você coloca dois barril só toma... É... Só dá dano de um né? É... 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 Minha vingança será sem ver... É... É... Caiu na armadilha dela! Olha... Tá aqui! Caralho! Eu gastei tudo aqui agora velho! Eu gastei tudo também pra sair viva aqui! Eu tô com um de life! Vou ter que me esconder aqui! Fica à vontade da inteligência! Eu vou voltar aqui! Eu vou voltar aqui! Não vai dar não! Ah! Uma espadinha! Que velho! Eu morri por... Pra as merda do time! Eu vou voltar aqui! Eu vou voltar aqui! Tem algum cutpwe aí? É um dragão! Ele precisa ajudar o caçadinho! Vou lá! Vou lá! Ó! O caçadinho não quer! Então nem dá! Nem dá! É... Ele tá sem vida! Seu inibidor vai virar em breve! Vou comer aqui! Vai! O Jack literalmente não tem nada! Tem que descer lá com o Jack do Dragão! Vamo! 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 Por acaso eu pareço um homem paciente? Ah! O Dragão deles! É! Fudeu! Já tão lá! Vamo! Vamo! Ih! Gritou! Ai! Ai! Os caras são muito pesados! Ué! Segura esse porra! Segura esse porra! Segura esse porra! Ele é muito rápido! Se liga! Se liga! Se liga! Tá aí! Volta! 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 Ah! Cali está sendo pega de novo! Cara! Pegaram? O carro vai! Boa! 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 Boa, garoto! Caçadinha está topado aí! Boa! 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 Boa, boa! E aí tem gente de puta, 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 puta... Chegou ele se porra! Vou botar o portar aqui que eu tô com o wipe. Vai levando aí, vai levando aí que... É nóis bó... Caraca! Jax, vamos puxar aqui, filho! Pera, pegar a cedenda aqui! Jax, porra! eu tô chegando acaba 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 tô tp dá um guarda aí pode ter no menino pega 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 porra tô tentando cara vai aparecer aqui cuidado 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 olha o jacks fudendo aí nossa cara a gente tá batendo o problema é que o lecine pula demais é pula véi já era batulha a não deu pra puxar ele velho está atacando lá ai caralho quase deu merda boa do jogo é nosso que é tudo agora vai eu vou tentar aquela que leva a torre dá pra você quebrar tem um monte de minion aí que tá levando tudo olha lá você pode voltar pro top lá véu o quanto de minion que tem lá vou voltar vou voltar não já que está lá rapaz pode sair daí vai sair daí como o sal ah meu deus a carista se mata só sai véi só sai é bom você vim aqui para descer comigo uma garganta cortada não estou cortando por aí se liga eu vou teleportar poderia fazer o barão é né comprar uma armadura eu vou voltar às águas de sentina eu acho que eu vou voltar os caras estão tudo aqui véi não dá pra fazer o barão ainda não estou indo aí a polícia afundou o mundo tá cargando a porra puta velho o filho da puta pega esse porra isso vamos atrás desse tipo ai vai 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 Fica daí. Sem se gostou ou tá. Oh, oh, vamos arraxar esse B aí. Acabou, fi. GG. Acabou. GG, moleque. Que é trechão, rapaz. Sabe o quê? Vamos fazer. Já você mata ele. Boa. O Kassadin tá um cão aí. Leva tudo, leva tudo. Leva tudo, ó. Acabou, moleque. E você não tava botando o pé nos caras? Não, mano. Esses jacks aí, velho. É quem é o placarista e o Kassadin, mano. Realmente, velho. Tá vendo? Eu deixei aqui pro Kassadin, pô. Tem que deixar ele pro Kassadin, pô. Tem que deixar... E aí, vai. É quem é o placarista e o Kassadin, pô. E aí, vai.